Oi turminha que tanto amo, tudo bem? Arte que vai e volta. Boomerangue, de origem aborígene, é um esporte muito comum na Austrália, um país que fica bem longe do Brasil. Você já brincou disso? Boomerangue é um objeto de arremesso. Os boomerangues foram criados para voltar a mão do arremessador, quando não atingiram o alvo. Era usado como arma, mas agora, além de ser um esporte reconhecido, é uma brincadeira bastante comum entre as crianças australianas. Observe como o boomerangue é lançado. Será qual a trajetória dele e como pegar ele de volta? Vai arremessar, vai fazer a trajetória e vai voltar na mão de quem arremessou. O boomerangue é de origem aborígene, arte aborígene. A arte é indiana-australiana. Inclui a arte feita pelos povos aborígenes australianos. Os aborígenes são habitantes originais do continente australiano, tendo chegado lá por cerca de 50 mil anos. Há muitos anos atrás. A cultura aborígene é caracterizada pela forte união de todos os seres da natureza. Atividade do livro Brincadeiras das Artes, páginas 26 e 27, livro Desenhar, página 19, material de apoio, páginas 87 e 89. Um grande beijo, tchau!